24 de janeiro foi o dia que eu nasci, dia 15 de janeiro eu renasci dentro de mim Reconstruí minha vida, pra te dar uma vida, se existe um problema você é a melhor saída Devolve meu celular, devolve meu celular, devolve meu celular, pra quem veio aqui furtar Devolve meu celular, devolve meu celular, devolve meu celular, pra quem veio aqui furtar Devolve o celular do Bob, que esse pensamento de rouba, isso nunca é hobby Cês rouba quem trabalha, cês nem rouba quem trampa, se nós descobre seu nome vai ficar sujo em sampa E o pior de tudo sem ca.o, o cara ratiou, ainda por cima o celular nem desligou Cê deu sorte, quando eu te liguei ele foi a cobrar, tinha crédito depois eu percebi pra te cobrar Mas aí não dava tempo, e agora se encontrou, porque ladrão filha da puta o celular desligou Então não adianta, pra mim ser um escroto, cê rouba um celular que o rap chega e dá outro E é isso, não precisa celular ou de internet, o que a gente faz com a imagem compete E é isso mesmo, aqui com confiança, ainda bem que sabadão eu vou chegar com confiança Eu e tu, tu e eu, as ideias se encontrou, batalha da aldeia, camisa quem não comprou Mas aí, um bagulho que eu ainda tô vivo, aproveita essa vibe, tá dois conto o adesivo Vem com nós assim, compra o adesivo pra poder fortalecer os irmãozinhos Que a gente tem que ir embora e nós é under, precisa vender o adesivo pra pegar o upper Aê Refel, tá dois conto o adesivo, eu só tenho o que eu mereço Só que cês vê que meu caráter não tem preço Tô fazendo a minha rima sempre que é de coração Mostrando perante os parceiros minha evolução Cê vê que eu não fico bravo quando eu perco, tá ligado? Digo e repito que isso serviu de aprendizado Pra rima preparado, nós é original Poucas palavras, acredita em SP no nacional A gente vai perguntar na moral Agora cês respondem SP, SP Agora eu pergunto e eu sigo no instrumental Cês confirmam que com nós é SP A gente chega nessa fita e país vão tomar o pau